Por volta das 15 horas de sexta-feira, um tornado foi registrado na comunidade de São João Batista, área rural aqui de Pato Branco. Esse barracão de 300 metros quadrados, que funcionava como uma marcenaria, foi ao chão com a força do vento. Colega Tiago Tessaro esteve no local. Não dava para entender o que vinha por cima do mato ali. E do nada se formou o tornado, desceu na frente do barracão, aqui na frente da grama. E esse tipo, dois, três segundos, arrancou tudo, torceu tudo e simplesmente defendeu a casa e o outro galpãozinho de baixo. Mas levou tudo, arrancou e torceu. Coisas de não acreditar o que fez em questão de segundos. Não dá nem para falar minutos porque o estrago foi grande mesmo. Eu assisti de frente, eu até fui fechar a porta da casa ali, no momento que veio, e eu estava com a mão na fechadura, quando eu vi, só olhei para baixo, eu só vi aquele monte de ferro e cobertura torcida e levou embora. Consultado, Ronaldo Coutinho afirma que o fenômeno registrado em São João Batista, Pato Branco, trata-se mesmo de um tornado categoria zero, mas com ventos de 80 a 90 km por hora.